Olá, tudo bem? Aqui é o Ukla, e hoje confere a prévia do patch 14.5. Ele que traz mudanças em 19 campeões e 9 itens. Vamos começar com os campeões buffados, o primeiro é o Jarvan. O Jarvan atualmente ocupa a posição 61 de 69 junglers, ou seja, tá fraco pra caramba. Por conta disso, a Riot Games tá dando mais armadura pra ele por nível e também tá reduzindo o tempo de recarga do Q. A seguir, teremos buffs pro Kayin, só que apenas pro Kayin vermelho. A passiva do campeão, que dá pra ele um pouco de sustain, a partir de agora vai escalar com a quantidade de vida que você tem. Ou seja, agora com o Kayin vermelho, quanto mais vida você tiver, mais vida você vai recuperar. E a quantidade de vida que o Kayin vermelho recupera durante o Ultimate também foi aumentada, de 65% pra 75%. Essas mudanças vêm pra tentar fazer com que os jogadores de Kayin comecem a jogar um pouco com essa forma, já que atualmente boa parte deles joga apenas com azul. E um dos buffs mais interessantes desse patch vem agora. O Kog'Maw, que é um campeão que já tá relativamente forte a partir do Platina, tá ganhando 4 buffs. Pra começar, a passiva dele agora tá dando mais velocidade de movimento pro campeão. Ou seja, quando você for abatido, agora vai ficar um pouco mais fácil se aproximar do adversário, porque você vai tá um pouco mais rápido. O Q do campeão agora tá escalando com a velocidade de ataque dele, o E tá causando mais lentidão nos adversários, e o R tá escalando melhor com o bônus AD. Então pode ter certeza que daqui pra frente, pelo menos a partir do Platina, o Kog'Maw vai começar a aparecer bastante. A seguir, teremos diversas mudanças na Rekisai. A campanha que recentemente sofreu uma espécie de rework, e teve sua itemização totalmente modificada, assim como o seu kit, agora tá sofrendo os seguintes ajustes. A animação do auto-ataque, do crítico e do Q dela vão sair todos mais rápido. O E tá escalando ainda mais forte com a vida máxima do campeão inimigo, e o R teve seu dano base aumentado, além também de causar ainda mais dano quando o adversário está com a vida baixa. E o maior de todos tá prestes a ficar um pouco maior. O Veigar vai ganhar dois buffs. O Q do campeão vai escalar um pouco melhor com o poder de habilidade, e o ultimate dele tá tendo tempo de recarga reduzido. Considerando que hoje em dia ele desempenha bem melhor na bot lane do que no mid, isso deve fazer com que o campeão fique um pouco mais presente no bot. A seguir, teremos buffs na Vex. A passiva da campeã tá tendo dano base aumentado, vai escalar melhor com a P, e o E da campeã vai começar a interagir com a passiva, aparentemente reduzindo o tempo de recarga dela. E o Wukong também tá tendo a passiva melhorada. Ela dá pra ele armadura e regeneração de vida, e conforme ele encaixa dano no campeão inimigo, ele ganha cargas deixando ela ainda mais forte. A partir de agora, ele vai conseguir estacar ela bem mais rápido. E aí justamente por estar relacionado ao sustain do campeão, isso deve deixar ele particularmente mais forte quando tiver sendo jogado no top ou no mid. Vamos agora pros campeões nerfados, e a primeira é a Belvete. Uma das campeãs mais fortes na jungle do Platina pra cima. O que a Riot Games tá mudando, é que agora o E dela vai reduzir menos dano. No nível 1, reduzi em 42% o dano que ela tomava, e agora tá indo pra 35. E ainda na jungle, teremos nerfs também no Branding. O dano base do ultimate dele, a partir do nível 11, tá sendo reduzido, e o tempo de recarga tá sendo aumentado. Considerando que a Riot Games tá nerfando só o nível 2 do ultimate dele, uma mudança que ela fez já pra impactar mais o Branding Jungle, do que o Branding Support, já que jogando de sup, muitas vezes a gente demora pra pegar esse nível. De qualquer forma, essa mudança vem pra deixar o campeão um pouco mais fraco em ambas as posições, já que nas duas, ele vem desempenhando bem acima da média. E assim como a Belvete tá destruindo na jungle a partir do Platina, a Evelynn também. E ela segue fazendo isso até os elos mais altos. Por conta disso, daqui pra frente, o Q dela vai começar a escalar um pouco pior com a F. Segundo a Riot Games, na mão de um cidadão comum, a Evelynn não tá tão forte assim. O problema é quando o Mono pega ela pra jogar. E lá vai ele, cada vez mais triste, em direção a bot lane. Esse deve ser o terceiro ou quatro patch seguido, que o Mal'Kai tá sendo nerfado. O campeão era disparado o melhor suporte, mas também tava acima da média no top e na jungle. Pra tentar deixar as coisas um pouco mais balanceadas, ele tá perdendo velocidade de movimento. O W dele tá tendo tempo de recarga um pouco aumentado. E pra compensar, pelo menos pra jungle, o Q dele daqui pra frente vai causar um pouco mais de dano contra a Mon. Agora tem uma campeã que tá mais forte do que todos esses que a gente falou, pelo menos na jungle. A Nidalee, a partir do diamante, é a melhor campeã na posição. E ela segue desse jeito até o desafiante. Assim como o Mal'Kai, ela também tá perdendo um pouco de velocidade de movimento. E o Q dela transformada, que causa um dano extra contra alvos que estão marcados, vai causar um pouco menos de dano daqui pra frente. O dano era amplificado em 40% e agora foi pra 30%. E temos nerfs também na cena, uma das AD carries mais fortes do momento. O Q da campeã daqui pra frente vai escalar um pouco pior com dano físico. Agora, hoje em dia, falou em dano físico, falou em TF. O campeão tá com umas builds super fortes fazendo esse atributo aí. Pra tentar deixar ele um pouco sob controle, o E dele agora vai dar menos velocidade de ataque, e também vai escalar bem pior com dano físico. Escalava com 75% do valor, e agora caiu pra apenas 25%. Agora, se liga nessas mudanças que tão chegando pra venda. Pra começar, a passiva dela, que dá velocidade de movimento extra na direção de campeões inimigos, tá sendo bem reduzida. Dava 45 de MS, agora tá caindo pra 30. E o Q da campeã, que tinha um tempo de recarga de 4 segundos no nível 1, agora foi pra 6. Um nerf absurdo. Dito isso, conforme você coloca pontos na habilidade, ela volta pros valores anteriores. Ou seja, isso aqui é mais um incentivo da Riot Games, pra você fazer a build mais forte pra Vayne atualmente, que é justamente maximizando o Q primeiro. E chegou o momento de mexer no Zac. O campeão que hoje em dia desempenha melhor no top, e no mid, vai ser nerfado especificamente pra essas duas posições. O que a Riot tá mexendo é na passiva dele, que faz cair aquelas gororobas no chão, que conforme ele coleta, ele recupera a vida. A partir de agora, elas vão recuperar um pouco menos. Agora, pra compensar, o W dele tá tendo o dano um pouco buffado. Vamos agora pros campeões ajustados, e a primeira é a Seraphine. A campeã teve o kit totalmente modificado, e a gente fez um vídeo só falando sobre isso, depois clica no cartão pra conferir todas as mudanças. Em resumo, o que tá acontecendo é o seguinte, a Seraphine suporte vai ficar relativamente mais forte, enquanto que a Seraphine AP Carry vai ficar relativamente mais fraca. Dito isso, o Q da campeã tá dando mais dano, W tá dando mais escudo, o E tá dando mais lentidão, agora o R tá tendo o tempo de recarga um pouco aumentado, e escalando também pior, com poder de habilidade. E o Smolder finalmente começa a tomar forma. O que a Riot Game está fazendo é fortalecendo a identidade dele, como um hiper carry. Agora, tanto o E dele, quanto o Q na última evolução, vão escalar melhor com a passiva do boneco. Quanto mais passiva ele tiver estacado, mais dano ele vai causar, com essas duas habilidades aí. E no R do campeão, a habilidade que ele chama a mãe dele, a partir de agora ele vai causar ainda mais dano no centro, e um pouco menos de dano fora dele. Meio que recompensando o bom uso dessa habilidade. E olha só quem tá ali no mato te esperando. Se não é ele, York, o coveiro. O campeão também tá sendo ajustado, e nele a gente tem um buff e um nerf. Pra começar, o E do campeão, que amplifica o dano que os minions dele causam, agora tá sendo nerfado e vai amplificar menos. Agora, pra compensar, o pet que ele sumou no ultimate, daqui pra frente vai ficar bem mais resistente, ganhando mais armadura e resistência mágica. Vamos agora pros itens buffados. O primeiro é um dos itens de suporte. Esse item normalmente é feito por suportes encantadores, e ele reduz o dano que o seu aliado toma, depois de você aplicar uma cura ou escudo nele. E ele também faz com que o próximo auto-ataque deles, cause um dano mágico extra. Até então, os valores eram fixos, e não escalavam em direção ao late game. Agora, isso mudou. Eles começam mais fracos, ali no nível 1 vai reduzir 75 de dano que o cara toma, e vão escalando em direção ao final do jogo. E com isso, esse item aí, e outros itens da posição de suporte, devem ficar um pouco mais fracos no começo, e mais fortes no final. O Rast Games tá fazendo esse tipo de mudança, já pra evitar algumas situações que tão meio que recorrentes no LoL, que é o suporte, a partir do momento que ele fechou o primeiro item, tá assolando o AD Carry adversário. Na sequência, temos mudanças no Coração de Aço. Esse item permite que os tanques ganham muita vida, e a cada 30 segundos no próximo auto-ataque, eles causam um dano baseado na vida deles. E é esse dano que tá sendo modificado. O valor base era de 100, mais 10% da sua vida ganha através de itens. E agora, tá indo pra 80, mais 12%. Ou seja, lá no mid, late game, você deve tá causando mais dano com esse item aí. Agora, pra Campeões Magos, no começo dessa temporada, a gente viu o ápice da tempestade, que tava todo mundo fazendo. O item foi super nerfado, e aos poucos, ele foi substituído. Em muitos casos, por exemplo, pela perdição de lead. Com isso, o item acabou ficando de lado, que foi o Explocenturão Hextech. Por conta disso, agora a Riot Games tá bufando um pouco ele. Ele tá ganhando mais 10 de poder de habilidade, e tá ficando 100 de ouro mais caro. E falando nele, ele é o próximo modificado, só que dessa vez, ele tá sendo bufado. O ápice da tempestade continua sendo feito por muitos campeões, apesar de não tá apresentando uma boa taxa de vitória. Então, a partir de agora, ele vai te dar mais velocidade de movimento. Ele dava mais 5, e agora foi pra 8. E isso é uma ótima notícia pra diversos campeões que não saíram dele, simplesmente porque não tinham outro item melhor pra fazer. Recentemente aqui no canal, a gente fez um vídeo falando dos itens mais fortes e os mais fracos do LoL. E o item mais fraco disparado, era esse aqui. Um item exclusivo da posição de suporte. A cada 18 segundos, ele te dá uma benção que reduz em 35% se você for um campeão melee, ou 25% se você for ranged, a primeira instância de dano que você toma. E aí, depois de ele mitigar esse dano, ele causa uma lentidão em área. Então, parte do problema é esse. Ele acaba protegendo muito o usuário dele, que é o suporte, e pouco o time dele. Não tem tanta utilidade assim, comparado aos outros. Então, pra deixar ele um pouco mais forte, o Red Game está bufando tudo, com exceção do valor que ele mitiga. O tempo de recarga da passiva tá sendo reduzido, vai ativar com mais frequência. A duração da lentidão que ele causa em área tá aumentando, e a lentidão que ele causa também. E a capa de fogo também tá sendo bufada. A quantidade de dano que ela causa por segundo, e quem tá perto dela tá sendo aumentado, e a quantidade de vida que ela dá também. A proposta da Riot Games aqui, é fortalecer esse item, como a primeira opção pra diversos tanques. Um dos poucos caras que faz esse item, como o primeiro, e tem uma ótima taxa de vitória, é o nosso querido, Malfitão. Vamos agora pros itens nerfados. E o primeiro, também é um item de tanque, que é o nosso coração congelado. Coração congelado tá ficando mais caro, e tá dando também um pouco menos de armadura. Ainda assim, o item tá barato, e naquelas partidas onde tem muitos campeões, que dependem de auto ataque no time inimigo, ele deve continuar sendo feito. Principalmente pelo Malfit, que adora fazer ele também, como o primeiro. Agora, um item que chegou forte nessa nova temporada, foi o Perdição de Elite. Só que muita gente demorou pra perceber isso, justamente porque os outros itens, estavam ainda mais fortes. Agora, como tem diversos campeões utilizando ele, a Riot tá dando uma nerfadinha. E ela tá mexendo especificamente, no dano que ele causa com a passiva. Depois de usar uma habilidade, o seu próximo auto ataque, causa um dano extra, que escalava, com 50% do seu AP. Agora foi reduzido pra 45. E mais uma vez, a Riot tá mexendo no item, Treinó do Solstício do Inverno. Um item também da posição de suporte. Pede passado, ela mexeu nele, tentando enfraquecer ele no começo, e se fortalecer no mid e late game, mas pelo jeito, ela não fez as contas muito bem. Isso porque o item acabou ficando mais forte, desde o começo do jogo. Então agora, ela pegou um pouco mais pesado. A passiva tá tendo um tempo de recarga, bem aumentado. O item também vai te dar, menos velocidade de movimento, e vai escalar pior no late game, e te dar um pouco menos de vida, no começo. E essa é a prévia do patch 14.5. Se gostou, deixa o like. Valeu! Tchau!